Fala galera, eu sou Guilherme Trindade e hoje mais uma vez com o RTF Responde. Respondendo as perguntas que vocês deixam nos campos de comentários dos nossos vídeos. Com participação mais uma vez, já que vocês pediram, Rosara Magalhães. O Murilo Gomidi está perguntando por que após as lutas ou treinos pesados ficamos com a mão tremendo? São espasmos musculares? Então, Murilo, Benício, já mudei teu nome aí. É o seguinte, quando a gente está relaxado, a gente está com energia, disposição, a gente consegue manter melhor a nossa mão estável. Agora, quando você faz muita força, seus músculos fadigam, então fica difícil ele manter uma posição estática, então acaba tremendo. Se você pegar, por exemplo, fez um treino muito pesado de boxe ou puxou muita manopla, segura um copo de água com dois dedos e tenta manter ele inclinado na posição. Você vai ver que você não vai conseguir manter ele firme, você vai tremer. Mesma coisa quando você faz uma prancha abdominal. Se você for lá e ficar 10 segundos, vai estar tudo beleza. Agora, se você for ficar em uma prancha abdominal por mais de um minuto, você vai ver que você vai entrar no modo vibracal. Ele vai começar a vibrar muito, porque a fadiga no músculo, então ele acaba apitando ali e tremendo. Normal. A próxima pergunta é sobre a loja do canal. O William Logg quer saber se a loja aceita todos os tipos de cartão. Então, William, aceita sim qualquer bandeira de cartão de crédito, seja nacional ou internacional. Aceitamos também boleto bancário ou transferência, depósito bancário. O que for mais conveniente, até mesmo o Paypal. Se você achar conveniente, você pode estar adquirindo na nossa loja em www.boxeschool.com.br. O Lucas Leite está perguntando, se eu treinar calejamento no pneu diariamente, pode fazer mal? Lucas Leite. Eu acho que o primeiro adversário de MMA que eu lutei era o nome dele é Lucas Baldeceira, conhecido como Lucas Leite. Porque ele era muito claro, cabelo meio ruivo, cabelo meio muito branco, cabelo dele é Leite, eu acho que é Lucas Leite. Se não me engano, quase certeza. Então, bem, não vai fazer você estar treinando diariamente num pneu. Pneu de que que ele falou ainda aí? Só botou pneu. Num pneu. Se você quer ter calos, eu acho que, como eu já falei uma vez, a melhor alternativa para ter calos é pegar uma enxada e capinar um lote. E vai estar cheio de calos. Sem brincadeira. A gente já fez um vídeo falando exclusivamente sobre o processo de calejar a canela, ou melhor, de aumentar o coeficiente de dor, que é a realidade disso, em nossos vídeos. Dá um confere na nossa playlist e como calejar a sua canela. Dá um confere lá que nós falamos mais específico nesse assunto e conseguimos aprofundar um pouco mais. Eu acho que vai esclarecer bastante coisa. Dá um confere lá, Lucas. Jardel Silva está perguntando. Então, Jardel, não há meios de você pegar e colocar a sua luta no share dog. Mas, normalmente, os eventos que são de média para grande porte, eles que vão pegar e colocar o card do evento no share dog. Eles que vão registrar a sua luta no share dog. Que hoje é o meio que se usa para acompanhar o seu histórico como lutador. É dessa forma que os eventos veem o seu histórico, como é que você está, é o seu currículo no MMA. Então, o evento é quem vai te cadastrar. Então, quando você for lutar um evento, às vezes a gente não se preocupa tanto com a bolsa, mas sim também com a regularização desse combate. Porque se você fizer 50 combates e eles não estiverem no share dog, não vai contar para a sua carreira profissional como lutador de anunial. Você não vai conseguir dizer porque o share dog é quem oficializa as suas lutas. Então, quando está no share dog, as suas lutas estão oficializadas e bem registradas. E, dali, os danos e gantes vão tirar ela como base. A galera aqui está perguntando que eles queriam saber o que a moça do vídeo da tua luta estava injetando na tua mão. Então, realmente eu vi isso também. Bastante gente perguntou sobre esse equipamento terapêutico. Então, ele é um ativador. Ele, para relaxar a mão, eu estou com uma lesão no polegar. Não sei se vai dar para ver aqui, o polegar está até um pouco inchado ainda. Então, ela fez um, como se fosse para, quando a mão ficar muito tensa, para relaxar e tentar fazer com que alivie um pouco essa dor. Para que eu pudesse fechar a mão e colocar na luva de boxe. É um aparelhinho de fisioterapia. É bem legal, ela vai lá, ele dá uns estalhinhos para, o intuito dele é relaxar e aliviar o desconforto da mão. Ou de qualquer outra parte que você esteja lesionado. Se for no cotovelo, se for no punho, ela vai usar de acordo com a necessidade nessa devida região que você esteja com algum problema. E, voltando a dizer, não é nada injetado. Injetado, é só um controlador de impacto. Ela estala ali, quando ela dá aquele estalo, ele bate, é como se fosse um mini martelinho. Que vai lá e dá uma batidinha em cima de alguns pontos estratégicos. E a fisioterapeuta, quem sabe, vai saber dizer melhor. Acho que a gente pode até fazer depois um vídeo com ela. Para que ela possa esclarecer um pouquinho sobre isso. Interminação nervosa, os pontos das articulações, enfim. Mas que ajudam, não são de grande significado. Mas, enfim, tudo que a gente possa fazer para ajudar, a gente faz. Então, a gente fez ali, para ajudar quem fecha a mão, para poder calçar a luva e fazer o combate. E ainda sobre esse teu combate, a Arimatea quer saber o que você poderia ter feito de diferente nessa luta contra o Rafael Mendes. Pô, essa é fácil. Eu poderia ter batido mais e apanhado menos. Em resumo, eu poderia ter batido mais e apanhado menos. Eu acho que aí eu ia ganhar. Em resumo, simples e verdadeiro. Batido mais e apanhado menos. A próxima pergunta é do Matheus Cruz. Eu não gosto muito de usar o capacete, mas é porque eu me sinto muito desconfortável com o capacete. Mas, assim, é muito, muito, muito importante você usar para fazer o sparring de boxe, de Muay Thai, ou até mesmo de MMA. Você usar o capacete. Principalmente com luva de MMA, alguns golpes rastam essa partezinha do osso ou pegam um velho que acaba cortando você. Não é nem a intensidade, mas onde pega na luva, como a luva tem pouco fator de proteção, acaba sendo um golpe contundente. A gente pega na quina óssea aqui, acaba cortando o supercílio. Então, o capacete é proteção. Então, proteção nunca é demais. Vale a pena você pegar e usar o capacete e acostumar um pouquinho com esse desconforto. Eu me sinto desconfortável na mobilidade. Parece que tranca um pouco a minha movimentação de cabeça. É uma mentira. A tua cabeça fica um pouco maior, fica um alvo mais fácil. Mas você preserva a sua integridade física, que é muito mais importante do que tudo. Você primeiro tem que estar bem para poder treinar bem e lutar bem. Se você se machuca, você não vai conseguir fazer nenhum deles com esse. Então, eu acho muito bacana usar o capacete e recomendo. Tem uma galera perguntando se é possível virar um lutador profissional treinando só em casa. Então, você sair da sua casa para diretamente se tornar um lutador profissional, eu não vou dizer que é impossível. Mas eu não recomendaria para começo de tudo. É um jeito que você tem que ter uma base de treino. Você pode treinar na sua casa, mas você vai ter que ter uma base de treino amador. Depois, você vai ter que ter um acompanhamento nesse treino amador para que você possa trabalhar tanto a sua cabeça como a sua parte técnica e a parte física. Para, posteriormente, você vir a ingressar em uma carreira profissional gradativa. Você não vai chegar simplesmente em uma luta onde você vai ser vitimado no meio de uma luta. Então, alguém vai ter que fazer essa gestão para você cuidar, seu professor, seu técnico. Então, provavelmente, você vai ter necessidade de alguém fazer essa gestão da sua carreira para que você possa engrenar. Mas, se você tem condições de fazer em casa, de treinar e evoluir muito em casa, pode. Mas, é um profissional de dentro de casa. É muito difícil, requer contatos, requer evolução. Você precisa de sparring para poder melhorar. Você precisa de colegas de treino. Você precisa de um professor te vendo. Às vezes, até uma pessoa menos qualificada com você, olhando seu treino, consegue enxergar alguns furos, alguns erros. E você não consegue entender porque você está fazendo. Então, alguém para olhar você fazer, alguém para te instruir e colegas de treino, para que você possa ter diferentes estilos de lutadores treinando com você, para que você possa ter diferentes jogos, jogos de luta. Cada um joga de um jeito, um é canhoto, outro é destro, um é bom de direto, outro é bom de chute. Então, isso vai te fazer ficar preparado e acostumado para as situações de uma luta, de um combate profissional. Onde, combate profissional, você pode sangrar, você pode ter quebrado o nariz, você pode ter uma fratura de braço, de perna, enfim. Então, eu acho que depende de quanto você está disposto a arriscar da sua sanidade física. Mas, recomendação, procure um profissional competente para que você possa fazer isso. É isso aí, galera. Essa foi mais uma edição do RTF Responde, respondendo as perguntas que vocês deixam nos campos de comentários dos nossos vídeos. Lembrando vocês aqui, temos uma opção de vídeo, uma sugestão para você estar assistindo, e também um botão de inscrição rápida, para que você possa se inscrever e ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal RTF. Não deixe de clicar no gostei e nos seguir nas redes sociais. Por hoje é só e até a próxima.